Em muitas condições existe a necessidade de intubação profilática para que esse indivíduo não tenha o comprometimento de via aérea. Estridor, disfagia e dificuldade para controlar secreções e dispineia podem exigir essa condição da intubação profilática. Então, ponto importante, procedimento médico, que o médico precisa ter esse pensamento crítico na hora para tomar essa decisão. Mas você, como um profissional, mesmo não sendo médico, você está nesse contexto e você precisa conhecer também essa situação e fazer o que é de acordo com as suas atribuições. Oxigênio umidificado pode trazer o melhor conforto para esses pacientes, monitorar o eletrocardiograma e esses pacientes vão precisar, obviamente, de antibiótico e vão precisar de uma avaliação com o otorrino laringologista. Outra condição que nós temos relacionadas com processos infecciosos que podem acabar causando comprometimento das estruturas das vias aéreas superiores é o abscesso retrofaringeo e pré-vertebral, que é essa condição. São infecções que vão se desenvolver atrás do esôfago e à frente das vértebras cervicais. Então, você nota essa área que é uma área em relação às vias aéreas superiores que pode trazer um comprometimento sério, que nós falamos em relação à estrutura do pescoço. Pode-se originar essa infecção a partir dos seios da face, dentes ou orelha média. E nós temos que essa condição pode ser potencialmente fatal. A mediastinite é uma complicação que pode acontecer a partir dessa situação do abscesso retrofaringeo e pré-vertebral. E a mediastinite é nada mais, nada menos do que uma infecção que vai acometer o mediastino. E olha como é importante você saber desse dado epidemiológico, que é uma complicação grave com uma taxa de mortalidade de quase 50% dos indivíduos que são acometidos. A fisiopatologia é normalmente causada por estafilococcus e estreptococcus, mas também figura entre os causadores aí o hemófilos e influência. E podem ter também outros micro-organismos envolvidos. Costuma afetar normalmente, normalmente, tá? Crianças de 3 a 4 anos de idade, mas você guarde que também adultos podem ser acometidos. Tá bom? Então, não esqueça disso. Quais os principais sinais e sintomas, João? Faringite, disfagia, dispineia, febre, calafrios, dor, rigidez, edema ou eritema no pescoço, incapacidade de deglutir saliva. E olha só, tem que atentar pra isso, porque a partir do momento que o indivíduo, ele apresenta dificuldade para abrir a boca por conta de um trisma, ele não consegue abrir a boca. A alteração da voz e o estridor inspiratório, isso diz pra mim que a via aérea do doente, ela encontra-se em risco, tá? Qual o tratamento? Bem, o tratamento é a manutenção da oxigenação e ventilação, limitar a aspiração das vias aéreas para situações que são realmente necessárias, porque esses pacientes podem ter um comprometimento se você aspira desnecessariamente essa via aérea, como, por exemplo, um trauma naquelas estruturas que estão inflamadas, causar ali, possivelmente, uma lesão. Reposição adequada de líquidos, se os pacientes apresentarem se perdam desidratados, que é muito comum nessas condições, porque os indivíduos não conseguem se hidratar de maneira adequada, muitas vezes não conseguem comer também de maneira adequada por conta do comprometimento da via aérea. Intubação, ela vai ser executada num ambiente controlado, até pra proteger essa via aérea, e a drenagem cirúrgica e utilização de antibióticos é um ponto importante que vai ser executado no intra-hospitalar. Então, olha só, o que é que fica aqui pra gente? Quais as principais condições que afetam a via aérea superior e que estão relacionadas com processos infecciosos? Tá aqui listado pra você, olha só, bem resumido, Faringite Amidalite, abscesso periamidaliano, epiglotite, angina de Ludwig, abscesso retrofaringeo e pré-vertebral.